Música Fala mitológicos, belezeira de o player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox O seu canal de notícias do REC Xbox One Se prepara, prepare espaço aí no seu HD que eu já tinha alertado no vídeo de ontem Que ia ter jogo novo no Xbox Game Pass Aliás, é jogo lançamento e é um exclusivo Xbox One E por falar em jogos lançamentos, tá afim de pagar barato naquele jogo que você tanto quer comprar pro seu Xbox One Então acesse o site da nossa loja parceira, a MMO Cyber Force Games O link tá aqui na descrição e utiliza o cupom MAISXBOX Que ele te dá 5% de desconto na compra de qualquer jogo de Xbox One E bora voltar aqui a falar desse exclusivo que acabou de ser lançado e já está no Xbox Game Pass O jogo aí é um dos mais aguardados deste ano para o Xbox Game Pass E também é o mais aguardado do mês de agosto Estamos falando de Blair Witch O jogo da bruxa de Blair que se passa em 1996 Três anos antes dos eventos que acontecem no primeiro filme de 1999 O jogo em primeira pessoa de terror psicológico é do mesmo estúdio de Layers of Fear Portanto, mitológico, a gente sabe que gráfico de qualidade é muito susto você vai tomar Ai rapaziada, se vocês soubessem como eu sou cagado para jogos de terror Mas vamos continuar falando de Blair Witch aqui que é o que interessa né meu amigo mitológico No jogo você vai contar com o Cachorro É meu amigo mito, o Cachorro aí vai ser o seu fiel companheiro em Blair Witch Que aliás, você pode fazer agrados no seu Cachorinho E também ele vai ter habilidades únicas que vão te ajudar em determinados momentos do jogo Ai, deixa eu falar um detalhezinho que eu estava esquecendo Blair Witch foi adicionado no catálogo do Xbox Game Pass no dia do seu lançamento Olha só que maravilha né Os benefícios aí de ter um Xbox One e é claro de assinar o Xbox Game Pass Que aliás, ele também está disponível para quem tem Xbox Game Pass no seu PCzão É, mais um jogo de qualidade chegando no Xbox Game Pass para você jogar e aproveitar Aproveita aí o final de semana e bora baixar agora no seu Xbox One Blair Witch O jogo que deu aquela trolladinha e fez algumas pessoas acharem que fosse Alan Wake Inclusive eu mesmo achei que fosse Alan Wake Mas comenta aqui embaixo o que você está achando do catálogo do Xbox Game Pass Você está gostando? Tem jogado jogos do Xbox Game Pass? Comenta aqui pra gente Eu vou ficando por aqui Fique em paz Felicidade sempre Falou!